Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Deputados querem limitar ICMS da conta de luz e dos combustíveis, entenda. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAO, afirmou no domingo, 22, que é preciso acabar com a taxação excessiva sobre bens e serviços essenciais que vigora no Brasil, como energia e combustíveis. Ou o Brasil acaba com a taxação excessiva de bens e serviços essenciais, ou a excessiva taxação de bens e serviços acaba com o Brasil. O Brasil precisa controlar a saúva. Mais uma vez, escreveu Lira no Twitter, os deputados federais devem votar amanhã, terça-feira, 24, o PLP 18-2022 que define energia, combustíveis, telecomunicações e transporte como bens essenciais, estabelecendo uma alíquota máxima de 17% no ICMS sobre tais itens. O imposto é a principal fonte de arrecadação dos estados. E economistas calculam que a medida poderia tirar R$ 60 bilhões por ano dos governadores e aliviar o IPCA de 2022 em até 1,38 ponto porcentual. Leia também. Lira se reuniu na quinta-feira, 19, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, para discutir a proposta e cobra um acordo conjunto entre Congresso e Governo Federal para os aumentos na conta de luz e nos combustíveis. O projeto do ICMS, que deve ser votado nesta semana, é de autoria do deputado Danilo Forte, União CE, e tramitará em regime de urgência. O parlamentar chegou a classificar os reajustes nas tarifas de energia como draconianos. O essencial é definir o que é essencial. E o essencial é o Brasil e os brasileiros. O Congresso Nacional, a começar pela Câmara dos Deputados, tenho certeza, sempre ficará, como sempre ficou, a favor do que é essencial para o nosso país. E esta semana isso ficará essencialmente claro, afirmou o presidente da Câmara. Reajustes nas contas de luz em um movimento paralelo. Deputados tentam suspender reajustes nas contas de luz de até 24% em diversos estados. Aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, dias após o fim da bandeira tarifária escassez hídrica, o que segundo o governo federal diminuiria o preço da energia em cerca de 20%. Veja também. O PDL 94-22 é de autoria do deputado Domingos Neto. PSDC prevê a suspensão do reajuste apenas no Ceará. Que teve o maior reajuste, quase 25%. Mas o objetivo é ampliar o texto no plenário para barrar todos os reajustes autorizados pela ANEL. Em diversos estados, entre eles Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. Caso seja aprovado na Câmara e no Senado, o projeto afetaria diversas empresas do setor de energia elétrica, que tem capital aberto na Bolsa, como ENEL, COSI 5, Neo Energia, NAE3, e Energiza, Engi 11. Além disso, como se trata de um projeto de decreto legislativo, o presidente Jair Bolsonaro, PL, não poderia vetá-lo. Nove formas de transformar o seu imposto de renda em dinheiro. Um e-book gratuito te mostra como. Acesse aqui. Leia mais.